Olá, hoje é 31 de julho, o último dia de julho, amanhã é 1º de agosto, é um mês em que nós pensamos muito no masculino, é o mês dos pais, é o mês de Avaluai, é o mês de Avaluai, e eu estou aqui para lhe perguntar, como é que está o seu masculino, como é que você está lidando com a sua parte masculina, como é que você está lidando com o seu pai, como é que está o seu coração, a proximidade do dia dos pais satisfazendo a alegria ou dor, você está naquela fase de que você ainda questiona que poderia ter sido diferente? Deixa eu só te dizer uma coisa, hoje nós temos uma geração que tem um vasto acervo e tem acesso a ele, o seu pai tinha um único acervo, o pai dele, cujo acervo do pai dele era o pai do pai dele, então sucessivamente a gente criava como éramos criados e talvez o teu pai não pudesse fazer diferente, porque era o que ele tinha de ensinamento e era o que ele sabia ou podia fazer, então perdoa, compreende que ele não poderia ter feito nada além do que ele fez, que para ele estava certo, perdoa e segue, porque quando nós resolvemos as nossas tendências, os nossos pais, a gente segue livre e tudo se abre a nossa mão, tudo se abre a nossa frente, só seremos prósperos quando entendermos que por pior que eles tenham sido, nós devemos agradecer a ele, a nossa existência, pense nisso, paz e luz.